O meu filho, você mata aí, pai. Cachorro, cachorro. Sério? Sério, sério. Olha, ele tá me jogando. Oi, galera. Já falou, né? Estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, família é essa. Bom, estamos aqui com o Spider-Brito. Sabe, rapaziada? Ele já deixa muito like nesse vídeo e vamos embora. Qual o desafio? Vugo Romerinho, o desafio é invadir uma casa abandonada. Só que tem o seguinte, Renan Peká. Lá tem um Noia morando. Quem sabe o melhor dessa fita é o Doug, que foi lá. Conta a tua história aí. Cara, foi eu entrar ali para gravar um videozinho. E, cara, a gente entrou, foi explorando. Chegou na parte da lareira, tá ligado? Na parte da lareira estava tudo fechado, cheio de madeira. De repente começou a dar barulho de cachorro. E o cara soltou o cachorro e nós, mano. Então é o seguinte, tem um Noia morando lá dentro. Tem lá. Um cachorro bravo ainda. Um cachorro bravo, né? E o foda é o seguinte, que a casa está abandonada, tá ligado? Está certa essa fita? Está bonca. E ainda solta os cachorros em cima do cara. Isso é pior ainda. Então a gente vai lá cobrar essa fita. Vamos lá cobrar esse carinho. Então, rapaziada, a gente está aqui na frente, no portão da mansão. A gente está vendo umas rações de cachorro no chão. Eu acho que o Noia aí é de curir uns cachorros para cuidar da casa, tá ligado? Ou pode ser também que ele está tentando enganar a gente. Colocando aqui na frente para a galera pensar que tem cachorro. Caraca, você é um gênio? Não tinha precisado nisso. E aí, vamos? Tem coragem ou não? Só não vai? Mas é cachorro, tu acha que é cachorro de rua? É, médio, tá ligado? Mas tipo, você vira lá atrás e a gente latir para eles. Mas é tipo cachorro de rua, assim? É. Então, mas é só chegar, passar a mão, acho que eles vão morder. É, não sei, né? Nós estamos invadindo o espaço deles, né? Né? Tem coragem? Seja que for, eu vou. Olha, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Eu vou tocar o interfone e se tiver a Noia, ele vai atender. Alô, é o Noia? Ah, é. Pode abrir o portão aí para nós? Vamos pegar esses carrinhos aqui e reformar e ganhar milhões de views. Sujo. Sujo. Não, não é um zumbi, é um cachorro, né? Olha os vidros aqui. É a mesma coisa, por ali onde o Brito vai, é o mesmo caminho, só que... A piscina tá cheia, louco. Pô, é a mansão dos Noia mesmo, né, cara? Os caras tem até piscina. Cadê o mundo que a gente... Ah, você tem uma merda, você tem um milhão de likes que você pula aqui. Quantos likes para pular aqui? Um milhão de likes para pular? Um milhão de likes. Entrei de graça. Será que é fundo? Calma, calma, calma. Não, 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 não. Tem cachorro mesmo? Mas vamos lá, acho que ele tá preso. É, não, eu acho que ele vai estar preso nesse terreno, né? É verdade. Não, bom, bom. Vamos lá, vamos lá. Olha, eu vou, eu vou. Eu vou com o seu filho de escuro, sou o capital americano agora. Ali, ó, aqui, ó, esse capo bom. Aqui é? Boa, garoto. Já vamos planejar a fuga agora, o cachorro vindo, aí você foge por aqui. E? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E? Ação, não dá, ação. Ação, isso pode tirar, ação. E aí 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 Quer pézinho? Quer pézinho? Pisa no meu ombro. Vai. Pera aí. Eu tô com medo de subir e o cachorro tá esperando. Eu vou então. O cachorro tá muito querendo sair daqui. Fazer o bug da gravidade aqui. É um medo. Vem! Quem vai vim? Atrás da mão. Isso. Vai dar até ódio. O mundo é dos espertos. Caralho, que su... Ah, tá fechado. Barulho. Caralho. O Britton arrancou uma clava. Por aqui? É ruim. Aqui dá pra passar. Tem uma escada aqui. Essa cadeira parece de terror, tá vendo? É verdade. Aqui, ó. Ainda tem meio no sótão. Cachorro, cachorro. Sério? Sério. Sério? Ele é cego? Ele não viu a gente? É assim? Não mudou. É cinza, caramelo. É cinza, caramelo. É um cachorro caramelo. Gordão, 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 sim. Gordão, troncadão. Vamos tentar fazer uma amizade. Quer tentar fazer uma amizade? Porque, tipo, ele não latiu? Ele não atacou? Não, acho que... Mas ele viu? Viu? Ele ficou me olhando assim. Sério? Sério? Ele tava andando. Sério, eu filmei. Ele tá aqui. Vamos lá tentar, então? Quer tentar fazer uma amizade? Tipo, chamar ele... Eu quero tentar, mas se não... Seja eu. Eu quero tentar, mas... Eu não vou tentar. Eu pulo aqui, eu vou estar ali na porta. Ele pulo. O que? Você sabe o cara ali. O que? Acelera. Vai tu na frente, então. Quer acelerar? Você não está direito? Eu só tenho que dar uma só e acertar. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu, 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 eu. Onde é que tem entrada ali, ó? O que ele chamou? 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 É o bichinho dele? Tem um colecionado. Tem um colecionado. Tem um colecionado. Sim. Estrela, mano. É... Tem coisa aqui. Ué, aqui é o bagulho do cachorro, ó. É o cachorro com muita ração. Sim, olha aqui é muita ração, velho. Deve ter mais cachorro aí, com certeza. Tudo bem. É muita ração e está. Gostei! É, pode sair daqui. Como é que... Do violão? Consegui! Concreitinho Ah não, cara, tá louco, esses vídeos aí não dá nem Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixa muito like e a gente vai voltar lá Voltar aí com a tropa Vou deixar o canal deles aí na descrição Quem quiser dar uma moral lá, se inscrever no canal deles RenanPK11, Spider Brito e Midori Flow O bagulho é louco Meta de like aqui é 5 mil likes nesse vídeo, rapaziada Galera, galera do Spider Brito, ajuda aí Meta 20 mil likes aí É louco, quero só ver Vamos então, família, é isso aí Deixa muito like e a gente volta lá Mano, a gente pode voltar com umas armaduras Pro cachorro não morder nós É, pode ser Com umas armaduras medieval de lata assim Valeu, falou, até o próximo vídeo, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho